Tudo bem, pessoal? Olha só que legal! Hoje eu estou aqui com esse meu vaso mix super colorido, super alto astral. Já ensinei num outro vídeo como fazer, tá? Então aproveita, se inscreva no meu canal, tá? Se você quiser aí ver o dia a dia que eu levo com as minhas plantas, com os meus animais, também se inscreva no meu Instagram, tá? O endereço tá aqui, te espero por lá, que eu mostro lá no meu Instagram algumas coisinhas que eu não mostro por aqui. Mas hoje nosso vídeo super especial é falando deles, os coleus, essas plantinhas incríveis que sequer dependem das flores para ser aí o espetáculo do seu jardim. Isso mesmo, eles são algumas folhagens, tá? Não são flores, mas também nem precisam de flores, né? Olha só a composição aqui com alguns coleus que eu fiz nesses meus vasos super bonitos e hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre essas plantinhas especiais para você também ter uma mudinha aí na sua casa. Para fazer a reprodução, gente, para ter uma mudinha é muito simples e eu vou mostrar tudo para vocês no vídeo que já está no ar. São tantas variedades, gente, olha só. É um mais lindo do que o outro. Não tem ainda um dado concreto para saber quantas espécies de coleus existem no mundo, mas existem mais de mil só para você ter uma ideia. Eles também são conhecidos como coração magoado. Coração magoado se a gente procurar um e não achar, né? Olha só, são lindos, gente. Eu já comecei uma coleção de coleus aqui porque eu estou simplesmente apaixonada por essas plantinhas. Elas são nativas da Ásia, tá? Mas se adaptam super bem em qualquer parte do Brasil e o que é melhor, gente, você pode cultivá-los em sol pleno ou assim como estamos agora, meia sombra com muita claridade. Mas o mais importante para o coleus, gente, tanto que você pode ter numa jardineira, você pode ter num vaso, pode ter aí no jardim, né? Céu aberto. O mais importante para eles é manter sempre a terra úmida e aquela terra fofinha, um substrato com muitos nutrientes. É disso que eles gostam. Eu indico o cultivo do coleus assim, ó, a sol pleno, pelo menos quatro horas de sol por dia. Por quê? Quanto mais a claridade, quanto maior a incidência do sol nas folhas, mais bonitas e coloridas eles vão ficar. O coleus é uma planta que pode atingir até um metro de altura, gente. Esse daqui é o coleus gigante, ó. É uma espécie mais rara, mas é maravilhoso para ter em qualquer cantinho do jardim. E as flores que eu falei? Olha ali, ó. Essas são as flores do coleu. Mas como as folhas tão lindas dessa, fala pra mim, quem precisaria de flor, né? Mas através dessas florzinhas, nesses raminhos é que vão sair algumas sementes e você pode reproduzir o coleus por semente ou por estaca. Estaca são pedacinhos dos galhos. É o jeito mais fácil e eu vou te mostrar como fazer isso agora. Coleus são plantinhas perenes. O que que quer dizer isso? Perenes são plantas que você vai plantar uma vez e não precisa replantar, tá? Apesar disso, olha, essa daqui já é uma muda que já tá bem comprida e a gente precisa fazer, então, a poda para mantê-la sempre bonita. Eu vou utilizar uma faquinha aqui, tá? Vocês passam ela no álcool para deixar ela esterilizada. E a pontinha está aqui, ó. Então, é muito simples fazer essa poda, gente. Sempre eu deixo para fazer a poda embaixo aqui, ó, dessas junções onde saem a folhinha. Essa parte embaixo aqui, onde o broto sai mais rápido, a raiz sai mais rápido. Então, olha aqui, ó, muito simples. Só tirei essa pontinha, ó, tá? Agora eu vou tirar essa parte das flores também, porque as flores só servem para tirar a energia da planta. Pronto, ó, está aqui a mudinha e a gente vai colocar direto na água ou na terra. Nós temos duas opções agora para esse galinho. Ou colocá-lo na água ou direto na terra. Qual que é mais fácil? Gente, vai depender muito da sua atividade em casa, do seu tempo, tá? Se você tiver qualquer condição de trocar essa água todo dia, você pode deixar só a pontinha dela dentro da água e trocar a água todo dia. Em pouquíssimo tempo, olha o que que vai acontecer. Ele já começa a soltar raiz. Essas daqui são algumas mudinhas, algumas estacas que eu fiz, ó, e deixei aqui na água. Então, ele já começa a soltar raiz, depois a gente transfere para lá. Apesar de que eu gosto muito de já colocar direto na terra, tá? Uma terra bem fofinha. Abre um espaço, só acomoda ela ali e molha. E mantém isso sempre molhado. Molha todos os dias, tá? Porque quando essa mudinha começar a soltar as raízes, ela já vai estar adaptada na terra. Então, ela se desenvolve até mais rápido, tá bom? Mas se você não tem aqui muito tempo, deixa aqui dentro, né? Troca essa água um dia sim, um dia não também, até seria o suficiente, tá? Vamos fazer que você deixou enraizando na água. Então, é só abrir aqui, ó, pequenos espaços e acomodar. Nunca aperta a terra, tá? Porque as raízes são como fiozinho de cabelo, ó, muito delicadas. Então, só abre espaço ali e assenta essas plantinhas aqui, ó, essas estacas, né? Ó, essa daqui já dá pra cortar. Não tem por que deixar esse pedaço aqui pra cima, ó. Esse tipo de coleus aqui, ele preenche o vaso rapidinho. Agora que vai estar em contato com a terra, aqui, ó, ele preenche muito rápido o vaso, tá? Eu não desperdiço nem um pedacinho, vocês estão vendo, né? Agora é só manter isso daqui bem molhado, como eu falei, mantém molhado, molha todos os dias, tá? E deixa ele tomando pouco sol nesse início, não deixa assim muito tempo no sol, no sol intenso, tá? Até ele enraizar bem, você começa a ver que ele vai soltar novos brotos aqui, aí você já pode deixar no sol intenso. Então, pessoal, é isso. É uma plantinha muito fácil de se reproduzir, tá? Você pode fazer isso através de sementes, pode também pegar uma mudinha, pede pra um amigo, pede aí pra alguém que tenha uma mudinha, ela se reproduz facilmente e deixa o jardim sempre bonito, tá? Se você gostou, deixa o seu gostei pra mim, compartilha esse vídeo com os amigos, chama quem gosta de plantas também pra aprender um pouquinho mais sobre esse mundo maravilhoso aqui, né? Um mundo verdinho que eu sempre digo, tá? No Instagram também tô compartilhando sempre meu dia a dia e espero você por lá. Tchau!